Fala aí galera, beleza? Já disse aqui, trazendo mais um vídeo, dessa vez pessoal, mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês Então rapaziada, antes de começar esse vídeo, vocês já sabem né, deixa aí o like pra mim Se inscreve aqui no canal se você for novo, beleza? Seja muito bem-vindo aí ao meu canal Espero que você curta aí os meus conteúdos, me segue lá também no Instagram, beleza? Que vocês vão estar me ajudando demais, estou rumo a 10 mil seguidores no Instagram, tá galera? Então fortalece lá quem puder, e lembrando que nós vamos começar a soltar os Gift Cards lá, certo galera? Então rapaziada, estou jogando uma partidinha aqui na JC Gemadão, de eu primo né, aqui no Encurralados, certo? E hoje galera, nós vamos abrir mais algumas caixas aqui no jogo, certo? Eu estou com algumas caixas aqui nessa conta, e eu quero comprar aquelas duas mega caixas na minha outra conta, certo rapaziada? Eu vou vazar aqui porque não vai dar pra dar muito dano nesse robô não O que que essa Jess tá fazendo, meu Deus do céu? Esse maluco é doido? Ué, cara, ué Nossa, só o jeito que eu morri, da forma mais besta do mundo Mano, a Jess se suicidou ali do nada galera Esse maluco tá doido da cabeça, só pode Nossa senhora, vamos pegar aqui na raça mesmo, velho Acho que eu vou perder galera, meu time resolveu parar de jogar lá, a Jess tá FK Né, cara, é complicado, ô Murilo 168G, noob Ó lá, ó lá, ó lá, agora ele voltou Ô meu Jesus amado Nossa, o que que eu tô jogando no robô? Não vai adiantar nada Eu fiz foi jogar, ele vai pra perto do canhão mano Olha que quinheta busada galera, vai morrer Então beleza rapaziada, aí Como eu falei pra vocês, nós vamos abrir mega caixas Aquelas duas mega caixas da oferta Eu quero abrir elas lá na... Ah mano, pulei na torreta Tá vendo o que que dá você pular no auto-ataque? É isso que dá mano, é isso que dá Mas esse Leon tá muito abusado, meu time não me ajuda mano Me ajuda time, o que que essa Jess tá fazendo? Pelo amor de Deus mano, que cara lixo galera Ah não, já perdi cara O robô foi deles de novo, ah não, pelo amor de Deus Olha só aqui, os caras não ajudam a bater no robô mano Ah, pelo amor de Deus Já perdi Ah não, que bosta galera, pelo amor de Deus Tá vendo o que que é jogar com esses lixos? Que moleque bom do caralho Não, vai cagaço Nós que a partida ganha, os caras começam a ficar Começam a jogar tudo errado Não, pelo amor de Deus Então vamos lá galera Aqui na JCG Madão Eu já comprei a oferta no vídeo passado Então não tem como comprar de novo Então nós vamos abrir aqui essas caixas que eu tenho Certo? Vamos abrir aqui rapidão Nossa galera, eu fico puto demais Me dá raiva demais jogar com esses caras Não, ainda tem gente que defende esse monte de lixo ainda Não, credo viu Vamos lá galera, vamos ver se a gente ganha alguma coisa Ultimamente eu não tô ganhando nada nessas caixas, viu galera Tô começando a ficar nervoso com isso aí, cara Tudo tá me deixando nervoso nesse jogo, mano É impressionante Olha lá, não tô ganhando nada, mano Ah nem galera Aí, eu tenho esses dois Brawler aqui pra ganhar Esses dois lendários eu não tô ganhando de jeito nenhum, cara Tô num azar desgramado Bora lá galera Eu tenho mais essas caixas aqui pra abrir na secundária, beleza? Deixa eu ver Eu já vou botar algum Brawler aqui, cara Na verdade eu já tinha que fazer o seguinte, cara Eu tinha já que começar a upar esse Mr. P Deixa eu ver o que eu faço aqui, galera Acho que eu vou começar a upar esse Mr. P, cara Vamos colocar uns níveis nele aqui Vamos ver até onde ele vai Ó Beleza, colocamos nível 9 Né? Colocamos nível 9 Deixa eu ver qual outro Brawler eu posso pôr nível 9 Eu não tenho ouro pra colocar Como é que eu vou pôr outro Brawler nível 9? Vamos abrir essas caixas aqui, galera Eu tenho o Sprout pra ganhar aqui nessa conta, beleza? Vamos ver se a gente consegue Eu não tô tendo sorte, galera Essa conta aqui tá praticamente maximizada Esse negócio aqui falta dois Brawlers pra ganhar É o Send e o Sprout Ó lá, tá vendo que eu nem ganho PowerPoints mais? Porque aí já tá tudo full, mano Vou jogar uma partidinha aqui com a minha Max Full, né galera? Eu fiz uma live de lobby aí com ela Quem não assistiu, assiste lá, tá? Tá salvo aí no canal, tá aí no feed A live, beleza? Vamos ver se dessa vez a gente consegue ganhar Com esses aleatórios doente mental, né galera? Vamos ver o que dá aqui, mano Bora jogar, galera Se vocês não querem jogar, não entram no jogo Vamos jogar Né? Não é, galera? Tipo assim, mano, não quer jogar? Não entra no jogo Olha lá Aí começa a travar meu negócio Aí vira uma desgrama Ô caramba Bora, bora, meu time Tem dois atiradores no meu time, mano Três atiradores comigo, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, bora, Rico Arrebenta esse cara aí Vai, vai Isso, boa Vamos pegar aqui agora O problema é que tem dois tanques lá, né galera? Vai ser bem complicado da gente passar desses dois caras aqui, véi Vai ser bem complicado Vamos dar um speed aqui Não, não vem não, meu filho Aqui você não vai puxar eu não A Rosa ficou ali só na moita, né? Ela ficou ali um tempão na moita, galera Vem cá, fi Vem cá, rapaz Mano, vai ser difícil passar, galera É muito tanque, véi Deixa eu dar velocidade aqui O bom é que os dois aqui, pelo menos, estão jogando bem, né? Pelo menos eles estão acertando os tiros e tal Essa Rosa é chata, hein, cara? Ela só fica escondida o tempo inteiro atrás dos muros No meio dos matos Ei, meu Deus do céu Cara enjoado, rapaz Bora, bora, coach Vamos regaçar esses malucos Se o coach quebrasse esses muros aqui, mano Ele podia quebrar esses negócios aqui Não quebra ali, não, mano Quebra pra cá, ó Que aí fica mais fácil da gente fazer o gol, né, galera? Olha isso aqui Olha o jeito que ela fica moitada, galera Ela é... Mano, essa Rosa, ela é... Como é que fala? Ela é... Esqueci a palavra agora, galera Aqui não tem como defender, não, cara Ela é traiçoeira Ela é traiçoeira, mano Essa partida não tem como ganhar, tá, galera? A nossa composição tá totalmente, tipo... Contrária a deles, entendeu? Isso aqui não tem como ganhar, não Aqui você esquece Olha lá A Rosa gruda a nós Acabou, filho Não tem erro Já era Vai, bate nesse cara aí Já era, tá vendo? Não tem como ganhar, não, cara Aqui não foi culpa do time, nem nada O negócio é a composição dos caras que... Né, estavam bem melhor E agora que eu tô percebendo As partidas que eu tô jogando nesse vídeo Eu tô perdendo tudo Então eu não vou jogar mais partida, não Vamos abrir, vamos abrir essa caixa aqui Beleza? Não, já estressei, galera Não vou jogar mais, não Chega Vamos comprar essa oferta aqui, galera Não credo aí Todas as duas partidas que eu joguei no vídeo Eu perdi, mano Tem condição, não, galera Um negócio desse Vamos ver a porcentagem aqui Pelo menos o Sprout Vamos ver se a gente consegue ganhar, mano Pelo menos ele Deixa eu ver se tá gravando aqui Porque depois não tá gravando E eu me ferro Beleza Ó, 538 de ouro e duplicador Ah, mano, eu não tô ganhando mais nada em caixa, não Minha sorte acabou Ó lá Eu não ganho mais nada, não, galera Minha sorte se foi Galera, nos vídeos Vocês não estão acostumados A me ver jogar de Eugênio Então nessa partida Eu vou jogar uma partidinha de Eugênio Beleza? Com a minha skin nova aqui do pirata Vamos lá, galera Eu acho que esse aqui já vai morrer, hein Se pá, ele já vai Eu que vou morrer Olha, o rapaz é esperto, mano Eu esqueci de olhar O que faz o acessório do Eugênio, mano Nem sei o que faz o acessório dele Eu vou pegar esse tique, mano Eu pego esse safado, galera Eu pego ele Olha, olha Fecha ele, fecha ele Fecha ele, fecha ele Vai morrer, mano Você vai morrer Eu vou pegar ele, galera De qualquer jeito, mano Galera, vocês perceberam que nesse vídeo Foi só Rage, né? Rage nas partidas Rage na abertura de caixas Eu falei que eu ia pegar ele Eita, caraca Tá vindo um cara aí com seis Power Cubs Já era pra mim Deixa eu correr pra cá Ai, meu Deus do céu Sai daqui, mano Sai Ai, caraca Eu morri, mano Não, eu tô só perco Eu só perco Meu Deus do céu Ai, galera Pelo amor de Deus, mano Não tem condição, não Deixa eu ver aqui, velho Eu ia trocar Star Power, mano Acho que eu tô com a Star Power errada, velho Sim, meu Ai, rapaziada Não tem lógico o negócio desse, não, cara Ô, meu Deus Eu nasci pra perder nesse jogo, viu, galera Mano, deixa aí nos comentários Se quando você... Mano, se você também só perde assim como eu, velho Pelo amor de Deus Eu não tô aguentando mais essa vida de perdedor Ai, ai Tem que ir pra não chorar, viu, galera Falar pra vocês Bora, Eugênio Vamos, vamos, vamos Ó, esse coach aqui já dá pra não rapelar ele, mano Se pá, hein Aí, deu pra rapelar Não vou nem chegar perto Porque senão meu primo vai me rebentar no meio Ó Ah Errei, mano Fui tentar puxar nas escuras Ai, caraca Opa Olha a jogada que eu fiz, galera Eu sou muito bom de Eugênio, mano Tô falando pra vocês, velho Eu sou muito bom de Eugênio, mano Meu Deus do céu Ó, esse aqui já vai pro saco também Aquela ali vai pro... O que que eu fiz? Não, trava o monte de... Galera, eu joguei o que? Eu puxei o cara e joguei o cara em cima do trem, mano O que que eu fiz, galera? Mano, o que que foi isso? Mano, que moleque lixo, velho Não, não tem condição não, rapaziada Vocês viram o que que eu puxei? Eu puxei Anitta, né Eu impedi que ela pegasse o coquetel Ao mesmo tempo que eu puxei ela Eu usei o meu acessório e joguei ela em cima do coquetel Aí eu tentei mexer meu joystick pra me fugir e travou Ah, não, galera Hoje eu tô azarado Chega de jogar partida, mano Chega Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza, galera? Abrimos algumas caixas Compramos a oferta novamente, né Eu já tinha comprado ela ontem No vídeo de ontem Hoje nós compramos de novo E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aquele forte abraço Fui, galera Valeu E segue lá no Instagram, hein Arroba Jcebola Yt Tamo junto